Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, o meu nome é Rosária Almeida e hoje já estou aqui prontinha para partilhar com vocês uma receita, hoje não vai ser uma receita doce, vai ser uma receita salgada e hoje vou-vos ensinar a fazer um rolo de bacalhau, muito bom, muito agradável, que sabe sempre bem, pode servir para uma refeição mais ligeira, como a entrada no jantar, como para a refeição principal, acompanhada de uma boa salada verde. Querem aprender? Fiquem ligados no canal que eu conto-vos tudo já a seguir. Ora, já estamos aqui, o que é que vamos precisar? De bacalhau, são cerca de 300 gramas de bacalhau que eu cozi e desfiei, salsa picada, 250 ml de leite, vamos precisar de fermento, é uma colher de chá de fermento, sal, uma colher de chá de sal, 4 colheres de sopa de farinha de trigo e 4 ovos que depois vamos bater as gemas separadas das claras. Portanto, a primeira coisa a fazer, e vamos precisar de cebola picada, que eu já tenho ali, com alho, para fazermos agora primeiro um refogado. Vamos colocar então a cebola picada com o alho já, dentro da frigideira. Vamos juntar azeite, assim, um bom fiozinho de azeite, ligar o lome e refogar. Entretanto, vou colocar a farinha com o fermento. Vou adicionar um bocadinho de leite, só para desfazer, assim. Vamos lá. 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 Agora vou juntar esta farinha, esta mistura, ao refogado, mexendo sempre, para não ganhar dores, mas deixar que ela também coça. Vamos adicionar aos pouquinhos do leite. Vamos lá. 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 Agora eu vou adicionar o bacalhau e envolve-se bem. Vou adicionar só um bocadinho de pimenta, sal não vou para muito para já. Vou adicionar o bacalhau porque o bacalhau por sessão já tem sal. Refogado pronto, agora vamos bater as claras, vou colocar um bocadinho de sal, aquele meio truque para as claras subirem. As claras bem batidas, tenho aqui uma taça e vou agora colocar o preparador do bacalhau aqui porque é mais fácil para depois juntarmos as claras. Vou temperar com um bocadinho de sal, não muito. Pimenta de jabuz, salsa picada e as 4 churras. Vamos mexer. E agora as claras. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou usar o meu tabuleiro de forno, porque ela é bastante grande, que é para a massa também ficar mais espalhada. Tenho o forno de 180 graus já, portanto vou colocar agora a massa deste preparado no tabuleiro. Já lavo os palhaos. Para ficar uniforme. 30 minutos no forno. Bom, a massa está pronta. Ficou assim, como vocês estão a ver. Agora vou colocar isto em cima do pano, para ser mais fácil a angular. Ela ainda está morna e convém que se enrole morna, que é para não partir. Vamos, com a ajuda do pano, e se calhar nem é preciso ajudar com o pano. Pronto. Muito. Agora vou colocar aqui. Vou cortar um pouco para vocês verem como é que ficou. E hoje foi mais uma receita aqui da minha cozinha para a vossa cozinha. Um excelente rolo de bacalhau, como vocês estão a ver. Que vos ensinei a fazer, que partilhei hoje com vocês. Uma receita simples. Claro que tem os seus passos, mas como tudo da cozinha demora. E tem que ser feito com calma, com amor e com paixão. Mas fica muito bom. Eu cortei para vocês verem o interior. Serve como uma refeição ligeira, acompanhado de uma boa salada verde. Ou se quiserem acompanhar com um arroz. Com uma entrada num jantar, para um piquenique. Para levarem, para partilharem com os vossos amigos num piquenique. Numa festa, num almoço ou jantar de família. Este rolo de bacalhau fica espetacular. Também podem substituir o bacalhau por atum. Fica também muito, muito bom. Muito, muito delicioso. Com uma textura ótima por dentro. Macio. Muito, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, coloquem já like. Subscrevam o canal. Sigam-me nas redes sociais. Facebook, Pinterest, Instagram, no meu blog. E por hoje, eu despeço-me. Encontramos-nos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.